Ele não tá mais dormindo? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Matespio E eu tô aqui fazendo um segundo teste de qualidade A não ser que eu não tenha postado o primeiro teste Nesse caso eu tô fazendo um teste O primeiro teste, agora Eu gravei um gameplay de Mortal Kombat faz um tempo aí E a qualidade da imagem ficou meio estranha Mas tipo, tava boa Só que daí ele dava umas travadas de vez em quando E eu achava que a travada ia estar só quando eu tô fazendo um stream ao vivo aqui E na hora de salvar o stream ele ia tá lisinha Mas não foi isso que aconteceu Então... Eu vou fazer uma missão aqui no Metal Gear Pra ver... Eu diminui um pouco a qualidade E eu quero ver se fica muito bosta Tá ligado? Então, vamo lá Então, o cara ficou olhando tipo Onde esse cara vai? Como isso aqui não é tipo um episódio de verdade, tá ligado? Não vai ser tanta falação assim E eu não vou explicar muito do jogo Porque isso aqui não vai ser uma série, tá ligado? Isso é só um... Isso é só um teste Então não vai ter cutscene Não vai ter porra nenhuma A não ser que eu não consiga pular cutscene Eu não consigo pular cutscene, é isso mesmo? Eu não consigo pular E... vamo lá então Eu escolhi esse jogo porque... Não sei Faz muito tempo que eu não jogo Como é que eu troco de arma? Eu quero trocar de arma... Isso Como é que eu uso o binóculo? Aqui é o binóculo, tá Carinha Como é que eu dou zoom? Ok É um guarda Não tem que eu usar o binóculo Quando possível O que é isso? Parece que eu faço informação, cara É um guarda Como que eu... Como que eu olho em primeira pessoa? Oi? Por que que você errou? É... Eu quero mirar em primeira pessoa Como é que eu miro? Aqui Acho aí Obrigado Meu Deus, mano Eu tenho que apertar tipo 5 botões Tô jogando muito Batman, mano Já tô... Já tava pensando em chegar atrás desse cara Já ia apertar o... O Y e já... Como é que eu pego o corpo? Opa Isso aqui é pra recarregar Vai, mano X Não quero pegar a arma dele Aí Como que solta Como que solta Não Eu só queria soltar ele, mano Mano, esse jogo é muito bom, velho Os caras ficam reclamando que é um demo Mas não é Porque as pessoas jogam a primeira missão Que é essa missão que eu tô fazendo Que já não é pequena Mas eles jogam essa missão e falam Ah, zerei o jogo Tá ligado? Mas tem mais... Tem mais 5 missões Depois você ainda tem que fazer ranking S em todas Depois tem 2 missões secretas É um rolê, mano A pessoa reclama muito hoje em dia Ok Consegui abrir isso aqui Tinha alguma coisa aqui O que que era? Ih, alguém me viu Bom... Deu pra ver que eu não manjo muito disparar não E, né? Consegui colocar uma C4 aqui Vamos ver Como é que eu faço? Aqui E, C4 Como é que eu explodo o C4? É o mesmo botão? Vamos ver Só explodir esse idiota aqui Que a gente já para o vídeo Ele não vai ficar ali o tempo inteiro Opa Não era esse botão que eu queria usar Botão que explode o C4, mano Ah tá, achei Era o A Por algum motivo eu sobrevivi Bom... Esse aí foi meu tutorial Eu detonado Como fazer ranking S perfeito Então se você curtiu Você dá um like aí Porque foi muito MLG Pro E... Eu não vou mostrar muito não Porque vocês vão ficar muito impressionados Com a minha habilidade de jogar Bom, isso aí Vou parar de gravar E vou testar Faloui